Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que eu fiz de comprinhas Comprinhas baratinhas, que é de catálogo Avon, Natura e de comprinhas baratinhas Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem clique bastante no gostei Não se esqueça de inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação Pra vocês ficarem sabendo sempre de quando eu posto vídeos Começando pelo Avon, comprei 3 batons da linha Ultra Color Match Que foram 6 novas cores que eles lançaram, então eu comprei 3 Eu também já fiz resenha, eu não sei se vai ainda no canal ou se já foi Mas qualquer coisa eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Um é a cor lilás, que é esse daqui O outro é a cor nude E o outro é o uva Então se vocês quiserem ver como ficou nos lábios, não deixem de assistir essa resenha Comprei 2 pós daquela linha Color Trend Por que eu comprei 2? Porque 1 é a nova linha E eu acho que eu acabei comprando a cor errada pra mim Que é, esta cor é a beige médio Eu acho que vai ficar um pouco clara pra mim Mas a gente se dá um jeito, né? Que é a nova embalagem assim Se eu não me engano, a nova embalagem você consegue comprar refil E tava na promoção a embalagem antiga Que eu confesso que eu gosto mais da embalagem antiga Que é mais assim, você consegue pegar melhor E essa cor que eu comprei é a café médio Eu acho que é o tom da minha pele Eu vou testar ainda E ele também vem com espelhão Que é muito bom Comprei a nova máscara de cílios Que é a Von True Acho que é assim que se fala Ela é assim Ela promete dar um super up e curvar Se vocês quiserem resenha Vocês me deixem informações aqui no box, tá? Ela tem um aplicador assim Em espiral Eu já testei ela E eu gostei do resultado Comprei um esmalte da linha Nero Pro Mais Que é aquela linha das embalagens assim Quadradinhas Esses esmaltes são carinhos Mas eles são super bons Dura uma semana tranquilamente Nas minhas unhas Eu lavando louça E fazendo faxina Acreditem E essa cor aqui é o vinho romântico Eu ainda não usei Assim que eu usar Eu posto foto lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram Eu vou deixar aqui pra vocês E é só vocês me seguirem Que eu sempre tô postando de coisas Que eu compro Faço resenhas Assim rapidamente Que eu tô testando dia a dia Eu posto lá, tá? Comprei também um delineador líquido Esse delineador da Von Ele é muito bom Ele é bem pretinho E assim Eu não consigo ficar sem ele Vou fazer um swatch pra vocês Depois que ele seca Ele fica super pretinho E eu adoro Comprei também um protetor labial É da linha Von Care Esse protetor labial Ele contém FPS 15 Ele é muito bom Hidrata bastante meus lábios Ele é como se fosse mesmo uma geleinha Ele é transparente Não sei se vocês vão conseguir visualizar Mas ele é muito bom E eu também super recomendo Do Von Eu comprei este pó Este pó eu já tenho Só que como eu quis estocar Então eu comprei novamente Ele é assim Ele não tem espelho Ele é muito bom Ele é fininho E ele é bastante pigmentado Eu não sei se eu já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Mas eu comprei Três batons Da linha Una Se vocês quiserem resenha Eu também posto pra vocês Essa cor aqui É a Rosé Ou Rose Fazer um swatch aqui rapidinho pra vocês Que a bateria tá acabando E eu tenho que correr A próxima cor é a Violet Que é um violeta mesmo Ele é assim E a próxima cor é a Rouge Que é um tom assim Meio de marrom Que é esse primeiro aqui Se vocês quiserem resenha desses batons Me deixem informações aqui, tá bom? E na perfumaria aqui próximo de casa Eu andei comprando algumas coisinhas da Ricoste Comprei esse blush aqui Que se chama Blush Big É Big Blush Essa é a cor Cerâmica Ele vem com espelhinho e uma esponjinha aqui Ele é um tom meio de pêssego Muito lindo Comprei três batons em bala O outro é vermelho Que eu não sei onde que eu coloquei Um é a cor Constance Que é um tom de marrom Eu ainda não abri Vou abrir agora com vocês Que é essa cor aqui Ele não é mate E a outra cor é a cor Azaleia Abri também aqui pra vocês É um tom de rosa bem queimado Esse aqui já é um pouco mais sequinho Que o outro Que é esse daqui E comprei três batons líquidos Um é a cor Diva Que eu também não abri Ah, esses batons da Ricoste Os líquidos foram R$12,50 R$12,90 Duas horas pra abrir a embalagem Mas eu consegui Então essa é a cor Diva Ah, é um tom de rosa muito lindo mesmo A outra cor é o Hypnose É um violeta É um violeta muito violeta É esta cor aqui Os batons O cheiro dos batons da Ricoste É muito bom, meninas Muito cheiroso E o outro É o Passion Que é inclusive Este que eu estou usando Que é um vermelho Bem fechado Que é este daqui Ah, meninas Eu não falei os preços Dos produtos do Avon Porque eu não lembro Quanto que eu paguei Mas eu posso afirmar pra vocês Que eu comprei tudo na promoção Porque eu adoro promoção Então tem que comprar nessas Então eu acho que acabou Minhas comprinhas Por enquanto Eu espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Se vocês gostarem Clique bastante no gostei E não se esqueça de inscrever no canal Então um beijo E até a próxima